Oi pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu replanto aquelas duas rosas do deserto que eu comprei e mostrei para você aí, que eu fui às compras. As outras eu já plantei, porque não tinha nada de muito detalhes para ensinar. Eu só abri um buraco no chão e plantei às 11 horas, as aléias eu plantei no vaso e tudo com o mesmo substrato. O substrato que eu estou falando é esse do canal, que já está aí, inclusive se você não viu, dê uma olhadinha. Então não tem segredo, por isso eu não mostrei. Agora, as rosas do deserto eu vou mostrar porque pode ter alguma coisa, algum detalhe importante, pode ter aí uma coxonilha de raiz e para quem não conhece, vai ficar conhecendo. Então, se você já gostou do vídeo de hoje e não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui. Não fica de fora para não perder nada do que eu postar por aqui. E não se esqueça do like. O like é muito importante, tá? Para ajudar o canal a crescer. E bora então para o vídeo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu tiro essa plantinha aqui desse vaso. Eu ia plantar as duas, né? Mas eu vou plantar uma só para o vídeo não ficar muito grande. E assim vocês vão entender como que faz, tá gente? Olha só. Mas cada um planta do seu jeito, ó. Eu vou plantar essa aqui, tá? Resolvi plantar essa primeiro. Porque eu acho que o caldex dela está bem murcho, né? E precisando aí de um replante mais rápido, mais urgente. O substrato é o mesmo que está aí no canal. Quem não viu como eu preparei esse substrato, corre lá. Aqui tem areia, tem substrato, tem esterco de galinha, tá? Eu só não coloquei ainda o carvão. A vasilha que eu vou plantar é essa daqui, ó, que veio, né? Uma plantinha nela e eu vou aproveitar. Achei bonito essa vasilha. Ela não tem furo embaixo, mas em compensação ela tem bastante dos lados. Eu vou furar embaixo porque senão a água escorre e fica sempre um pouquinho empossado lá embaixo, tá entendendo? Então eu vou dar uma furada e já volto. Prontinho, gente. Olha lá. Eu fiz um monte de furinho, né? Então agora a água não vai empossar mais, né? Então eu vou estar colocando aqui no fundo essa argila expandida. Eu vou colocar só um pouquinho. Não só pôr muito não, ó, tá? Só um pouquinho no fundo pra acomodar. Vou pegar mais um pouquinho lá e já volto. Aí, peguei mais um pouquinho porque eu achei que aquele tanto foi muito pouco, ó. Tá vendo? Só colocar lá agora. Pronto, gente. Agora sim. Ó. Esse tanto aqui, ó. Tá? Pra esse vaso aqui não precisa ser muito, não. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o substrato, né? Não tem segredo não, gente, ó. Coloca o substrato. Se você tem o fúzio, então agora é a hora da gente colocar o fúzio, ó. Pra esse tamanho de vaso eu coloco uma colher de sopa, gente. Uma colher de sopa cheia, tá? Coloca lá e vai semeando assim, ó. Pode colocar sem medo porque esse aqui, ó. Esse tanto aqui é pra esse vaso. Pode pôr sem medo. Agora a gente completa aí com o substrato. Coloca mais um... deixa eu ver. Pode colocar mais um. Duas vasilinhas. Duas vasilinhas. Ó. Porque se você deixar a planta em contato com o fúzio, como eu sempre falo aqui, ela vai queimar a sua plantinha, tá? Mas o fúzio, ele é pra engordar o caldex, né? Ficar um caldex mais gordinho. Olha como que esse daqui tá um caldex feinho, né? Magrinho. Então eu vou tirar aqui, ó. Mesmo que o substrato não saia, não tem importância. Mas se ele sair assim, é melhor. Ó, eu não vou tirar o torrão de terra porque eu tô vendo aqui que as raízes de alimentação estão bem saudáveis, né? Aqui embaixo, ó, as raízes também estão saudáveis, ó. Então não tem podridão. Se tivesse podridão, primeiro, esse torrão, ele teria caído. Segundo, as raízes aqui embaixo não estariam assim. E terceiro, teria alguma amarronzada aqui. E como não tem, vocês podem ver que já começa o caldex ficar branquinho, né? Onde não tomou sol. Então ela tá saudável. Então eu vou só acomodar ela aqui, tá? Espera só um pouquinho. E vou completar com o substrato. Ó. Então vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, ó. Se você acha que esse lado aqui é o lado direito, é o de frente. Olha que lindo que tá, gente, esse caldex, tá vendo? Não tem nada podre. Então esse lado aqui eu vou pôr pra frente, né? Gente, tem sempre um lado, né, que a gente acha que é a frente do vaso. Mas o vaso não tem frente nem lado. Não tem frente e nem costa. Mas a gente acha, né? Então eu vou colocar assim, que aí sim eu garanto que vai tá mais de frente. De frente com a Ana. Ó, agora vamos colocar aqui o substrato cobrindo o substrato antigo, né? Isso aqui é pra quem não sabe plantar, não sabe fazer um replante, tá, gente? Tô ensinando passo a passo pra que vocês aprendam aí direitinho. Então, olha só. Eu gostei tanto desse pote, podia ter mais, né? Mas não tem. Ó, gente, ó. Tá vendo que coisa mais linda? Então agora, ficou assim, ó. Essa distância, assim, ó. Essa parte aqui. Agora é hora da gente fazer o levantamento de caldex. Então a gente vai tirando, ó. Só o substrato aqui de cima pra deixar mais o caldex à mostra. E as raízes que você acha que, né, tá muito em cima, a gente tira. A gente pega o estiletezinho, ó. Só pra limpar e o caldex ficar à mostra. Você pega o estilete, né? O estilete tá velho. E corta as raízes que estão à mostra. Que são essa aqui, ó. Aí a gente vai pôr canela. O estilete eu já tinha limpado, tá, gente? Ó. Vou pôr canela. Se vem aqui, ó, onde você cortou, né? Só pra não ter perigo de pegar fungos, né? Uma bactéria aí, ó. E põe aqui assim, ó. Com muito cuidado. Isso. Coloquei a canelinha. Aí a gente vem aqui e tira esse. Vai tirando, sabe? Só as raízes de cima. Por isso que não pode tirar antes. Fazer esse trabalho antes. Senão, você vai tirar raízes importantes. E essas raízes aqui são raízes que nós não vamos... Não vai acrescentar em nada, entendeu? Não vai precisar. Não vai fazer falta, né? As raízes importantes, elas ficaram lá embaixo. Entendeu? Então, essas daqui que fica em feia a planta, você tira. Entendeu? Isso aqui é o levantamento de caldex. Agora, eu não vou tirar mais, ó. Essas raízes aqui, ó. Eu não vou tirar, porque agora eu vou completar com substrato. Então, vai tampar. Certo? Olha lá. Eu senti de plantar essa, porque eu achei que ela estava mais fácil para mostrar para vocês, ó. Certo? Então, o caldex murcho, como ela está saudável, então significa que ela está desidratada. Então, agora, gente, eu vou colocar um pouco de superfosfato simples. Ela vai descer para o substrato e vai nutrir a planta. Ok? Ó. Coloca uma colher de sopa de superfosfato simples. Tá? Desse jeito assim, ó. Você poderia ter colocado no substrato. Poderia, mas eu quis colocar assim, tá? E agora, a gente põe mais um pouquinho de substrato, ó. Certo? Só para tampar. Aí, eu vou agora colocar por cima desse substrato farinha de osso. A minha farinha de osso. Mesma coisa. Não precisava colocar farinha de osso, porque o superfosfato simples tem fósforo, né? Tem cálcio, tem fósforo, mas eu quero fazer uma complementação. Então, essa farinha de osso, ela é caseira. Aquela que eu faço. Então, você coloca assim, ó. Ó. E agora, a gente coloca mais um pouco de substrato. Só para tampar aí, não voar com o vento, né? Apesar de que a gente vai regar agora, né? Eu vou fazer uma rega aí não muito forte, porque ela acabou de ser plantada. E essa rega eu vou fazer com babosa. Com aquela babosa que eu fiz aí no canal, que eu mostrei para vocês. Eu fiz mais um pouco depois. Ó. Ficou desse jeito, gente. Vou mostrar direitinho. Eu faço uma sujeira, por isso que eu faço aqui fora, viu? Ó, lá atrás estão minhas plantas, né? Que eu fiz enxerto. Então, aqui está essa que eu acabei de plantar. E aqui está a minha babosa, ó. Eu vou pôr nela. Olha que belezinha. A babosa, gente, ela é cicatrizante. E ela fortalece a planta. Faz um bom enraizamento, né? Fortalece as raízes. E quando você replanta, este é o melhor jeito de você estar aí pôs na babosa. Devolvendo aí os nutrientes, né? Que é, principalmente, a vitamina B. Fazendo com que o caldex aí engorde. Eu coloquei tudo que o caldex dela precisa. Eu coloquei cálcio, né? Que tem no super fosfato. Eu coloquei fósforo, que tem a farinha de osso. E olha aqui, ó. Ela está com pulgão. Tá vendo aqui, ó? Ela também está com pulgão. Então, agora eu vou jogar aí um sabãozinho. Vou dar uma limpada nela. E ela está... Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ela está, gente, ó. Tá vendo o pulgão dela? Então... E ela está mole aqui, ó. Por que que ela está mole? Porque ela estava desidratada, né? Pode ser que eles colocaram muito nitrogênio, né? Algum adubo rico em nitrogênio. Para ela crescer muito rápida. Essa planta aqui, eu não tenho certeza. Mas, pela cara dela, me parece que ela não tem nenhum ano. Eu vou chutar aí os seis, sete meses. Pela experiência que eu tenho, entendeu? E também, porque olha como que ela está. Ela está com o galho dela bem molinho, ó. Então, isso aqui me parece que é excesso de nitrogênio. Então, com a rega. E também porque ela estava desidratada. Então, com a rega agora, ela vai voltar ao normal. A gente vai regar e ela vai voltar ao normal. Prontinho, pessoal. Olha só que lindeza. Ela está aqui agora, plantadinha, tomando o sol dela. Eu não joguei muito adubo, né? Não molhei muito. Porque, à tarde, eu vou fazer uma rega. Aí, eu rego ela um pouquinho melhor. Está vendo aí, ó? Que lindeza. Agora, eu vou plantar outra. E já venho com vocês. Então, essa daqui, vamos ver como que está, né, gente? Também está bonita. Mas, essa daqui, ó. Está com problema. Colchonilha de raiz. Está vendo? Essa está com problema. Está com bastante colchonilha. Então, agora que eu vou fazer uma solução de água com... Que boa! Coloquei um pouco de água nessa vasilha, né? E estou colocando aqui uma tampinha de... Que boa, né? De cloro, ó. Meia tampinha, tá? Aí, você deixa aqui um pouco de molho para matar essas pragas. Aí, eu não vou deixar dentro do tanque, né? Porque, senão, entope. Olha só. Eu tirei o substrato, né? Ó. Está vendo? Isso aqui, ó. É bem pequenininho, né? E deixo aqui de molho, ó. Quantos minutos lá? Uns 10 minutinhos. Olha, gente. Isso daqui, você vai tirando um pouco, assim, com a mão. Porque fica nas raizinhas pequenas, né? Raízes de alimentação, ó. Deixar aqui uns 10 minutinhos. Só para tirar mesmo. Depois, a gente vai na água corrente e enxágua. Ó. Está vendo aqui? Ainda tem, ó. Tem que tirar todo esse substrato aqui, velho. E ela não tem muita raiz, não, ó. Tem pouca. Aparentemente, saiu tudo. Prontinho, gente. Já limpei, já lavei, ó. Está bem limpinha agora. Agora não tem mais perigo. Já coloquei o fúgio. Na outra, eu esqueci de colocar carvão nessa. Não esqueci. Então, agora eu vou acomodar ela aqui. E vou completar com substrato, né? Essa eu vou colocar aqui nesse vasinho aqui. Mas depois eu vou comprar um vaso melhor para ela. Só provisório, só. Prontinho, meus amores. Ela já está aqui. Olha como que ela está caidinha. Está vendo, ó. Eu acho que isso aqui foi excesso de nitrogênio. Mas como eu lavei ela, daqui a pouquinho ela já vai estar boa. Né? Ela vai recuperar. Vai voltar a ser como ela era. Já estão aqui as duas que eu plantei. Ó. E agora é só deixar elas se recuperarem. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não foi inscrito, se inscreva aqui, gente. Não fica de fora, não. Tá bom? Você não perder nada, nada que eu postar aqui. Deixe o like para ajudar o canal a crescer. Fiquem todos e todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.